Boa tarde, boa tarde Os carecas chegam aí, eu quero ver o general agora Jogando a mãozinha pra cima Levanta da cadeira, hoje tá habilitado o turno Vamos fazer uma bagunça aqui Mão direita pra cima, simbora Mão esquerda, esquerda Bate palma Tchá, 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 tchá Isso Vem com a gente no passinho, olha o passinho Quero ouvir o militar, assim, ó Você Simbora Aí, levanta da cadeira, todo mundo Levanta da cadeira Isso, eu quero ver o general Quem não saiu Simbora Foi Sai do chão Balança da receita Vem com os carecas Eu vou pedir pra todo mundo colocar a mão pra direita, junto com a gente, assim, ó I like to move, 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 E aí Com vocês os carecas Que delícia E tem um carecão aqui também Muito legal o carecão ali Nossa E aí, carecão Figuraça Adorei, ele combinou Ele dançou Deixa eu só fazer a pergunta antes Por que os carecas? Não, tô zoando Corta-se Por que será? Alguns com poucos Alguns com mais A gente decidiu Vai todo mundo ficar assim agora Eu preciso perguntar O que você sabe? Tá ok Junior, conta pra gente Como é o trabalho de vocês Como é animar as festas De todos os lugares É muito gratificante pra gente Quando a gente tá num Num casamento, aniversário Formatura, confraternização A gente transmitir alegria Pras pessoas E as pessoas retribuem isso Com a gente Igual o pessoal daqui Gente, é muito bom mesmo Fazer esse entretenimento E é gostoso Porque as pessoas Entram junto E dançam com vocês Eles ensinam passinho E tudo Vocês viram, gente Que demais Quantas pessoas Tem com vocês? Atualmente Os carecas Nós temos Dez carecas Que fazem parte da equipe Mas o show mesmo Acontece com cinco Temos também Com oito, com dez Dependendo A gente faz Quantos precisar E o carecão ali? O carecão ali? Ele que faz as coreografias Ele que ensaia tudo? Aquele ali é o mascote Dos carecas Aquele ali é o dono Do grupo O que que é isso? Olha que gingado Não é? Conta pra gente Onde as pessoas Encontram vocês Como elas podem Contratar o show Vai pra todo lugar do Brasil Né, Ju? Qualquer lugar do Brasil Então conte pra gente Como a gente encontra vocês Legal Vocês acham a gente No Instagram Arroba os carecas Com K Igual tá aparecendo aqui Telefone pra contato 12 981 48 23 24 Falar com o Júnior Com o Keila É só chamar a gente Falar onde vai ser E os carecas Estão lá Fazer a bagunça com vocês E vou falar Eles vão voltar E vão ensinar mais passinhos Pra gente Mas antes Eu sei que acho que o Léo Também quer A gente pode ir Eu quero Já tô aqui Só se for agora Vocês querem que eles toquem? Oxi, vamos lá então Vem aqui, Léo Faz um batuque pra gente Rapidinho, os meninos Olha lá Dá um sol maior Vem cá, Léo Fica aqui no meio Aqui Aí, olha aqui Pera aí, Bial Eu tô com medo aqui O Lodum tá rico O Lodum tá pop O Lodum tá reggae O Lodum tá rock O Lodum tá rock O Lodum tá rock O Lodum virou de ver Pedi o paparapá Muito bom Maravilhosos Até daqui a pouco Meninos Muito bom Muito bom Gente Vamos avançar Mãozinha pra cima E vem com a gente Assim, ó Quero ver geral Vem com a gente Olha o passinho Três, dois, três, dois, um, vai Vamos fazer barulho Vem com os careca Vem com os careca Vem com os careca Vem com os careca Vem com os carecas Levanta a mãozinha pra cima Geral, geral Coisa linda Energia positiva Estamos na TV Aparecida Santa Receita Assim, ó Vem com os carecas Isso, gente Vamos se abraçar Geral, se abraça Se abraça Vamos trazer energia positiva Vai Pula Sai do chão Vai Vem com os careca Seguinte Vou ensinar coreografia pra todo mundo Ok? Pessoal, pra um ladinho aqui, ó Pra cá Pra cá Pra cá Vamos acelerar Um, dois, um, dois, um Rapidinho, ó Oi, 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 oi Vem comigo Vem aqui, gente Vem aqui, ó Uma palminha pro lado esquerdo, ó Duas Tchau, tchau Uma Duas Uma palminha Duas palminhas E agora Nossa Senhora Aparecida Levanta a mãozinha pra cima Chacoalha Deus abençoe A família de cama Um de vocês Porque hoje É dia de alegria Vem, vem, vem Buscar a casinha I say Hey, hey, hey Hey, hey I say What's going on?